Música Deu merda Nossa Afundou Afundou Deu merda Deu merda Buríssimo Música 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 Bora pegar a veneira Vou comprar um desse aqui pra mim pequenininho Pra mim sentar o sarrafo durante o dia Que da hora esse TVzinho aqui mano Tá louco, velho Chama Bora viu Bora viu Música 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 Será que dá pra tomar multa aqui? Música 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 Ó Aqui quer represa? Vai um pouquinho e vai pra frente Música Lembrando a infância de 16 anos sem carga né? É Esquerda aqui Pô cara, você não tá dando a seca Como é que eu... Não funcionou a seca? Como é que eu chego na represa que eu acho que eu tô dentro de seu local aqui? Música Ó mano A viatura com o guincho ali né? Eita porra Ficou pra trás Aí rapaziada Isso que não é passar na frente do polícia Você viu o olhadinho né? Você viu né? Eu fingi que eu não vi Aí ó, estão abastecendo aqui E agora a gente vai cortar aqui E aqui a gente vai pra represa agora Ó a merda já ó Ó lá É Beleza Não vai embarar direito isso aqui Não, já começou né? Quer dizer Demorou né? Acabamos de colocar 20 litros Tem 5 no galão É bão demais Olha que nem achou no caminho Zé Leiteiro É Fim da manhã galo Olha Quer ver como capota o carinha? Fim da manhã Olha a cagada Meu Deus do céu Ah que pariu Imagina a minha radinha Pô Era pro Eric ralando no muro aqui a traseira Não era? Não era Vamos falar isso pra ele não velho Esse daí dele Vai querer colocar o pneuzinho na marca aqui É Chegamos e não fomos presos Graças a Deus Bom Chegamos aqui Se liga Na frota que nós tá aqui hein Ei Sapico Que frota hein Tem que pegar o turbo ali Tá faltando o turbo Tá faltando a moto Mano olha isso galera Esse aqui é pra nós levar a família inteira E esses dois Esse pequenininho aqui É uma delícia pra trilha mano E esse do Sapico aqui Que é o outro também Que é um canhãozão também Ficou animal velho Muito top Da hora velho Ih ó Combustível Olha o combustível ali Deixa eu dar um zoom ali Olha o combustível ali lá E é isso mano Vai ser massa esse rolê Ó Como é que a casa tem Foda mano Tem piscina Tem piscina Tem piscina Tem piscina Tem piscina aqui Vamos lá dar um mergulho Na piscina aqui Caraca Bico Tá criando o que aqui dentro Ah não viado Tá louco velho Tem água aqui pra nós ir Ó Olha lá a empresa do lado ali ó Bom rapaziada Descemos aqui E eu achando que a lancha Era aquela de 18 pés né Sapico Daqui a pouco o Sapico Falou não Essa lancha aí tá guardada A lancha tá Nós tá muita ostentação aqui mano A lancha é a outra Que nós tava lá em Avarela ó Vai lá pra vocês verem lá Mano que lugarzinho gostoso velho Barzinho flutuante Sapico Ali ó Barzinho flutuante ali É ali Que massa viado Caralho mano E ali tá Vamos na lancha O que aconteceu O barco tá furado O barco tá furado ali O mundo meio ficou de novo Ficou de novo Aí rapaziada Pra quem lembra Essa lancha aqui É que nós tava em Avarela ó Agora não Vim pra campada inteira Olha aí rapaz A lancha que nós tava lá em Avarela Veio pra cá e agora não é mais Nossa Afundou 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 Deu merda Deu merda Por isso Aí ó O camuco compra um carrinho novo Compra um carrinho ó Quer passar por aqui ó Ó o caminho Era aqui Não Ele quis passar ali ó Ô vamos amarrar o guincho Amarrar o guincho lá no pilar lá ó É mesmo Aí que é era Amarrar o guincho Tem algum lugar que amarrar o guincho Eu sabia que fosse Olha aqui que passa Aí ó Tá afundando mais Acabou Viu? Agora afundou a roda da frente Vem lá Agora vai testar se o cabo funciona ou não Precisamos chamar o trator lá ó Viu? Tá afundando mais Viu? 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 Oh my gosh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL